assim como eu, por exemplo, sou contra, por princípio, a pena de morte. Enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento de um processo revolucionário, nos seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. Fidel, profundamente humanista, profundamente humanista. Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas, ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da revolução, foi, sim, usado a pena capital em algumas situações contra-revolucionários. Então, veja, diria o grande Lukács, a ética tem uma concretude material da sua possibilidade de realização. Então, por exemplo, os meus valores humanistas de defesa da paz, de defesa da vida, a despeito de que vida seja menos fascista, e que ser fascista não entra no rol da vida humana, esses valores, eles têm que ter concretude histórica para se realizar. Então, a situação de cerco contra-revolucionário, se tiver que usar medidas de terror vermelho contra os contra-revolucionários, historicamente isso é válido. E aqui eu não estou inovando.